A gente começa falando de trânsito com Iago Almeida. Iago, teve um ônibus que quebrou numa avenida de Pouso Alegre, importantíssimo, ligação de rodovias e aí complicou a situação. Boa noite, Iago. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham do News. Este ônibus da empresa Flixbus quebrou, estragou ali próximo à entrada do bairro São Geraldo, na avenida Perimetral, e acabou travando, complicando o trânsito ali naquele pedaço, onde o trânsito já é lento devido a bastante faixa de pedestres que tem e o movimento que existe nessa avenida Perimetral, e ficou ali travado por cinco horas, mais ou menos. De acordo com a prefeitura, logo após o ônibus estragar, funcionários da Secretaria de Trânsito foram enviados para o local e controlaram o trânsito ali, já que uma das faixas precisou ficar interditada por muito tempo. os carros estavam com apenas uma faixa para usar aí sentido, quem estava indo sentido a BR-459, sentido a Fernandes. Então, o trânsito ficou bem complicado durante toda a tarde. Nós tentamos entrar em contato com a empresa responsável por esse ônibus, que nos informou apenas que o serviço já estava sendo normalizado, que o problema seria resolvido, mas não deu detalhes do que teria acontecido. Então, esse trânsito ficou complicado, mas agora já flui normalmente, uma vez que o ônibus foi retirado no final da tarde desta terça-feira. Marcos. Obrigado pelas informações. Vamos embora ver no Waze como é que está a situação do trânsito nesse instante, ali nesse trecho da Avenida Perimetral. O que mostra aí para você MG-290 é a Avenida Perimetral aqui em Pouso Alegre, já que ela é uma ligação entre a BR-459 e a MG-290. Então, nesse setor ali, desde a rotatória, para quem pega no sentido a Avenida Dic 1, que a Avenida Dic 1 está paralisada, fechada no sentido Moisés Lopes, mas está com o trânsito aberto no sentido perimetral. Então, desde essa rotatória da Migoto Ronda até a rotatória da Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, o trânsito é muito lento, cinco quilômetros por hora, praticamente paralisado. Então, é bom evitar esse trecho aí, quem puder passar, viu? Aqui, uma das áreas de fuga é exatamente a Avenida Vicente Simões. E depois, dali daquele trecho até a rotatória do São Geraldo, onde era a rotatória, tem congestionamento também no trechinho seguinte, que é para as pessoas fazerem aquele pequeno retorno e voltar para a Perimetral e entrar na Avenida Moisés Lopes. Olha a Dic 2, como é que está também aí, hein? A Dic 2 está com o trânsito quase paralisado, em cinco quilômetros por hora. Deve ser reflexo de acidente também, porque é uma avenida que não costuma ter esse tipo de acidente. O Iago tinha comentado mais cedo que grupos de WhatsApp estavam informando de acidente também na Dic 2. Então, possivelmente, tenha acontecido algum acidente aí, porque a Dic 2, no sentido bairro, para quem está saindo da Perimetral e pegando a Dic 2 para subir lá, região do Santa Rita, seis quilômetros por hora, nesse instante, muita lentidão. E aí há vários pontos de lentidão. Se a gente vier pelo centro aqui, no entorno ali da Monsenhor José Paulino, o doutor Lisboa, tem lentidão. Tem lentidão também na Vicente Simões, ali em Pouso Alegre, na Comendador José Garcia, esse aqui, quilômetros 11 por hora, é na Comendador José Garcia, próximo ao Hospital Samuel Libânio. Bom, teve um acidente agora há pouco também, o Iratã já tem as primeiras fotos aí que chegaram nos grupos de WhatsApp. Já tem, né? Já temos fotos também enviadas por uma fonte direta do Terra do Mandu, de acidentes, de um acidente que teve agora há pouco na Avenida São Francisco, foi na Avenida São Francisco, confirmou aí, na região da Câmara Municipal, em Pouso Alegre, aqui no início da noite desta terça-feira. A informação inicial é de que um caminhão perdeu o freio e saiu aí acertando outros veículos, acidente que aconteceu agora há pouco na Avenida São Francisco, em Pouso Alegre. Daqui a pouco a gente vai atualizando ao longo do jornal ainda qualquer informação nova que surgir desse acidente aí, mas dá pra ver que tem pedaços de carros que ficaram aí pelo meio da via, um caminhão mais embaixo, dois carros que ficaram ali batidos, jogados, um contra o outro. Então a gente tá apurando porque esse acidente foi agorinha há pouco aqui em Pouso Alegre, no bairro Primavera. Ali não dá pra ver que exatamente é São Francisco não, né? Deve ser essa região aí da São Francisco, no bairro Primavera, aqui em Pouso Alegre. A gente traz todos os detalhes ao longo do jornal de hoje também. Tomara que cem pessoas feridas. Tchau.